O que não conhece ninguém vai aprender rapidinho assim ó Glória a ele toda glória Jesus o rei da glória É quem vira a vitória Leão e Luíte Sou eu Adorando com a alegria do Senhor Vem comigo assim ó Vem comigo assim ó Ele é quem me guarda, é minha fortaleza Sempre tá comigo, eu tenho certeza Agora me diga quem ele é É Jesus de Nazaré Ele é quem me guarda, é minha fortaleza Sempre tá comigo, eu tenho certeza Agora me diga quem ele é Jesus Glória a ele toda glória Jesus o rei da glória É quem me dá vitória Ô glória Glória a ele toda glória Jesus o rei da glória É quem me dá vitória A glória de Deus, ninguém pode tomar Filho é dono de tudo E pra sempre em seu nome eu vou exaltar A glória de Deus, ninguém pode tomar Filho é dono de tudo E o povo então declara sim Glória a ele toda glória Jesus o rei da glória É quem me dá vitória Glória a ele toda glória Jesus o rei da glória É quem me dá vitória Por que dele, para ele São todas as coisas Tem que ver Ele é quem me guarda, é minha fortaleza Sempre tá comigo, eu tenho certeza Agora me diga quem ele é É Jesus de Nazaré Ele é quem me guarda, é minha fortaleza Sempre tá comigo, eu tenho certeza Agora me diga quem ele é Glória a ele toda glória Jesus o rei da glória É quem me dá vitória Glória a ele toda glória Jesus o rei da glória É quem me dá vitória A glória de Deus, ninguém pode tomar Filho é dono de tudo E pra sempre em seu nome eu vou exaltar Glória a ele toda glória A glória de Deus, ninguém pode tomar Filho é dono de tudo E o povo então declara sim Glória a ele toda glória Jesus o rei da glória É quem me dá vitória Glória a ele toda glória Jesus o rei da glória É quem me dá vitória Deus o rei da glória 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 Obrigado.